Rapaziada, isso que eu tô vendo aqui, isso que eu acabei de descobrir, não faz sentido. É uma parada bizarra, juro. É muito bizarra, mas tá muito bem feita. E faz sentido. Vocês sabem que as facas do CSGO, elas não foram criadas pelo CSGO. Como assim? Bem, tô aqui no meu inventário. Equipamentos, corpo a corpo, né, que são as facas, ó, M9. Isso aqui é uma M9. O modelo de faca M9 já existe, é muito popular na vida real. A Valve, né, inventou aqui a skin dessa M9, que no caso é uma Doppler. Faca Butterfly, já existe na vida real. Carambit, também. O CS tenta simular uma realidade, então ele tem aqui representações de armas e facas da vida real. Se você colocar Carambit só no Google, tem essas daqui, ó. Você encontra modelos de Carambit na vida real, M9, Barnetta, é uma coisa. Vamos pesquisar agora? Faca, Plastic, ou Plastic Knife. Essa daqui, ó, padrão. Aqui a gente festa. Não corta a forma nenhuma, mas sempre tá lá pra ajudar o trabalho. Melhor que cravar assim com o garfo e puxar com os dentes do que usar isso daqui. De qualquer maneira, o cara criou, mano. O cara criou a Plastic Knife no CSGO. Aí eu fui ver o vídeo e tá muito perfeito isso daqui. Tá muito perfeito. Ó. Isso daqui é inacreditável, mano. O cara joga a caixinha, puxa uma e tem coisa melhor vindo por aí. Prestem atenção. Ó, ele pega a faquinha e depois de algumas facadas... Vamos ver se apare... Ó, ela quebra, mano. Ela quebra. Tio, que sensacional, mano. Mas ele tem uma caixinha ali, tá ligado? Então, justifica ele sempre ter uma disponível. Ah, isso aqui tá surreal, cara. Isso aqui tá surreal. Tá muito bem feito. Esse vídeo é antigo. Esse vídeo é muito antigo. Por isso que o CS tá meio feio. O CS era assim, antigamente o próprio CSGO. De qualquer maneira, pelo saque, pela inspeção, pelo cuidado de quebrar a faca quando bate na parede ou no chão. Como agora, mano. Isso é inacreditável, cara. Ó na mão do cara. Tá maluco, velho. Tá maluco. Inacreditável. Inacreditável. Olha, essa faca existe na vida real. Pela forma que ele fez aqui, tem sentido. Ela quebra às vezes. É... 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 Tem uma caixinha, por isso mesmo quando uma quebra ele tem outra ali. E é uma faca que existe na vida real. Vocês acham que seria muita loucura, Bob, colocar essa faca? Só, Bob, lança uma atualização e coloca essa faca no CS. Sem aprovar, seja sincera. Melhor do que nada. Já causou um impacto negativo, positivo? Não sei, cara. Não sei. Mas vai que a Wolf decide fazer pelo meme. Sei lá, eu não duvido de nada. Esse vídeo de 2015. Até agora, né? Quase aí, sete anos depois, nada. Mas vai aqui, vai aqui. Especialistas. Não sei nem se é possível alguém matar uma outra pessoa com uma faquinha dessa. É possível. Nesse momento que o YouTube acaba de banir o meu vídeo. Nossa, cortei isso, editor. Pelo... CSGO.net Utilize o cupom RUBI E ganhe 40% de bônus Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, Cupom DOG30 30% de bônus E ganhe 100% de bônus E ganhe 100% de bônus na intimidade E ganhe 60% de bônus